Meu nome é Albert Malves Silva, sou do sertão de Alagoas, Delmiro Gouveia. A gente está aqui em solidariedade aos petroleiros que não estão fazendo greve por conta de salário, e sim em defesa do fundo social do pré-sal, 25% para a saúde e 75% para a educação, porque a direita brasileira está entregando isso para o capital estrangeiro e para os grandes monopólios.